Ah, Boneto, mas eu segui os passos que você ensinou no outro vídeo pra inserir as fontes no arquivo de PowerPoint e mesmo assim, quando eu abri em outro computador, não funcionou. Oi, beleza? Aqui é o Leonardo Boneto. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. Um dos inscritos aqui do canal, o Flávio Moura, entrou em contato comigo lá pela página do Facebook do canal Slide Mestre pra me questionar sobre as fontes que não são padrões do Windows. Isso é, o processo de fechamento de arquivo com fontes pra apresentar em outros computadores que não as tenham. Eu fiz um vídeo chamado Dicas e Truques do PowerPoint, que você pode conferir clicando no card aqui em cima, onde eu expliquei que é possível sim inserir as fontes do seu arquivo de PowerPoint pra você conseguir driblar essa questão aí de não conseguir usar determinada fonte em um outro computador que não a possua. Ah, Boneto, mas eu segui os passos que você ensinou no outro vídeo pra inserir as fontes no arquivo de PowerPoint e mesmo assim, quando eu abri em outro computador, não funcionou. É, então. É que tem um detalhe muito importante que você precisa se atentar e que eu não tinha comentado no outro vídeo. Esse processo serve apenas para as fontes que não têm restrições de licença capazes de impedir essa incorporação. Ou seja, o comportamento das fontes inseridas depende do nível de licença pra inserção dessas fontes. Mas como eu sei que uma fonte tem uma licença restrita pra incorporação? Nesse caso, no momento que você for fazer o procedimento pra inserir a fonte no seu arquivo, você vai receber uma mensagem informando que o tipo de fonte não pode ser inserido por conta de restrições de licença. Já deixa o seu like aí, porque tem uma pesquisa que diz que quem deixa o like nos vídeos aqui do canal não tem problemas com fontes nunca mais nas suas apresentações. Então fica a dica aí, né? Vai de você, se você acredita ou não nessa fonte, né? Entendeu? Acreditar na fonte é um fonte. E também deixa aqui nos comentários qual que é a sua fonte preferida e coloca também o emojizinho de um leão. E por que leão? Ah, não sei. Eu gosto de leão. Sempre gostei do Simba. Mas e no caso de você gostar muito de uma fonte e não poder incorporá-la na sua apresentação por conta de restrições de licença? Bom, nesse caso eu indico que você faça um procedimento bem simples pra resolver esse problema. Você pode copiar os seus textos e colá-los como imagens na sua apresentação. Isso vai fazer com que você não tenha nenhum inconveniente. O maior problema de você salvar como imagem é que posteriormente você não pode editar esses textos. E isso acaba fazendo você perder um pouco de tempo. Principalmente se você já tiver animado aqueles textos, aquelas imagens. Você vai necessariamente precisar criar um novo texto, animar de novo, caso você tenha animado anteriormente, fazer as alterações e animar. Mas caso você queira se prevenir sobre essa questão de restrições de licença, você pode baixar o Web Fonts pra usar nas suas apresentações. O Google Fonts, por exemplo, pode ser um bom acervo de fontes que você pode utilizar nos seus projetos. Basta você baixar e instalá-las no seu computador para usá-las. E, obviamente, não vá se esquecer de seguir os passos pra incorporar essas fontes na sua apresentação, como eu expliquei no vídeo do card aqui em cima. Então é isso. Se você gostou dessa dica, clique em gostei. Se inscreve no canal e ative o sininho pra receber muitas outras dicas como essa. Compartilha também com todos os seus amigos pra eles nunca mais passarem vergonha na hora que eles forem apresentar o trabalho deles num computador diferente e que não tem aquelas fontes bonitas que eles usaram quando eles estavam fazendo a apresentação. Me siga em todas as redes sociais pra ficar sempre atualizado de tudo o que eu posto. Valeu e... Até mais.